Bora! Vai, Cristian! Vai, Cristian! Boa, Cristian! Isso! Vai, vai, vai! Tá valendo! Tá valendo! É pra marcar o vermelho! Olha o chute lá atrás! Corre, Dudu! Boa, moleque! Tira! Bora, Luís! Pra frente! Isso! Beleza! Aperta! Aperta o vermelho! O vermelho tá solto! Vai, Cristian! Vai, Cristian! Vai, Cristian! Boa! Isso aí! É pra cá mesmo, Dudu! Olha lá, olha lá! Tira! 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 Tira, Luís! Boa, Cristian! Isso! De novo, de novo, de novo! Isso! Bora, Pedrinho! Vai, Dudu! Leva, leva! Vai, Luís! Boa! Vai, Luís! Boa! Vai, Luís! Vai, Luís! Corre, corre! Boa! Tira, tira! Isso! Tira! Boa! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Ó o vermelho solto aqui ó! Olha pra cá ó! Olha! Vai correr, vai correr, Luís! Ele vai correr, Luís! Tira! Tira! Tira, Tira! Boa! Vai, Luís! Tira, Tira! Tira! Levanta! Tira, Tira, Tira! Vai Luiz, vai Luiz, perde não Boa meu gol Luiz, Dudu, só falta chutar gol Olha lá o chute lá Aí, ficou sem jogada aí Ficou sem jogada Vai Dudu Vai Dudu Força, força a barra Dudu Vai Luiz, vai Luiz Boa Dudu, é isso aí Quem vai subir, quem vai subir Ladrão, ladrão Ó, mesma jogada Só tão com essa jogada aí Boa Só tão com as mulheres que lá atrás Vou pegar lá pra poder tocar Vai Luiz Vai Luiz Vai Luiz Vai Luiz Vai no chão, Luiz! Acerta, Pedro! Vai no chão, Luiz! Olha pra ele! Dá nervoso! Tem que ter cuidado aí! Tem que ter vidrado! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, Pedro! Aperta, Dudu! Aê, azulbola! Azulbola! Sobe, Pedro! Corre, Pedro! Corre, Pedro! Para a bola na linha! Corre, Pedro! Sobe! Boa, Dudu! Pedro! Pedro! Vamos lá! Luz, Gustavo, bate! É nossa! Azul? É azul, hein? Diga, Cristian! 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 Guardou! Ui, meu Deus! Mesma coisa! Ao contrário! Tira, Cristian! Vai, 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 vai! Isso! Isso! Vai lá, lá, lá! Tira, Cristian! Isso! Olha o neném! Cuidado com o neném! Luiz! 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 Acabou! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Boca de rir! Boca de rir! Ele tem a mesma jogadinha! Tô falando! Parte pra dentro! Boa! É, Dudu! Só faltava o chute, pô! Luiz! Mesma coisa, Luiz! Sendo o pé, pô! Chuta, Luiz! Ai, pra perto! Bora! 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 Isso! Bora, Dudu! Bora, Dudu! Boa! Aê! Nossa! Agora! Bum! Boa! A bola tava linhando! Vai, Luiz! Sendo o pé, Luiz! Boa! Boa! A bola tava linhando! Sendo o pé, Luiz! Valeu, Pedrão! Bascou, não, né, Pedro? Pai, comeu, papai de pipoca aí, rapaz! Aê! Pai, comeu pipoca aí, rapaz! Aê! Não vai pegar, não vai pegar Vamos botar essa bola pra frente Aparece Aparece pro jogo, pede bola Isso, é ele aí Vai Bola nele, vai nele Não Deixa ele passar, não Pegou fora Bola vai nele de novo Corre Pedro, corre Pedro, corre Pedro Corre Pedro Boa Boa Se protege em cima e embaixo Bora Pedrão, bora Pedrão Só tocar a bola Só tocar a bola Vai Isaac Boa Boa Marcelinha Levanta a cabeça Marcelo Boa Isaac Pegar lá na frente Marcelo Canta o jogo pra ele aí Ó Graça Graça Gente que a gente tá ! Obrigado.